O homem é preso depois de invadir uma casa e roubar um carro e também levar um valor em dinheiro. A vítima foi amarrada durante o roubo que aconteceu em Itapira. Dois bandidos participaram da ação e fugiram sentido Serra Negra por uma estrada que dá ligação entre os dois municípios. A polícia militar se deparou com o veículo e começou uma perseguição. Os homens abandonaram o veículo e fugiram para dentro de uma mata. Foi feito um cerco. Junto com o helicóptero Águia, várias viaturas davam exatamente toda a cobertura para que pudesse ser feita a prisão desses suspeitos. Um deles, inclusive, foi localizado e preso em flagrante. O outro ainda não foi encontrado. No veículo roubado, os pênis encontraram uma arma de fogo e também um simulacro. As buscas continuam para tentar encontrar o homem foragido. E perceba o seguinte. Sem o helicóptero Águia, fica quase impossível localizar esse foragido. É quase impossível, até porque é uma área de mata fechada ali. Tem alguns trechos menos densos, mas tem toda uma vegetação ali. Quem conhece a área? Tem ainda fragmentos de mata atlântica ali. E olha só, muito. E outras plantações de eucalipto ali também, extremamente densas. Então, o que acontece? É muito difícil. A progressão dos homens em terra, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, fica bem difícil. Agora, com o sobrevoo, aí fica muito mais fácil. São os olhos da legalidade lá de cima passando a informação. Tanto é que um já foi preso. E as buscas continuam para chegar ao segundo suspeito.